Salve, salve, rapaziada! Como é que cês tão? Tranquilidade? Rapaziada, é o seguinte, cara, vamo começar mais um vídeo cabuloso. Dessa vez estamos aqui jogando com um pessoal que fizeram a mentoria e tudo. Passando umas coisas e tal, tentando ensinar algumas coisas, umas táticas, fazendo um gelzinho daquele jeitão, fechou? E, rapaziada, é o seguinte, cara, se você quiser evoluir no CS, ficar bom de verdade, descobrir o segredo pra poder evoluir, cara, eu faço uma mentoria, mentoria, fechou? Pra ajudar você a evoluir no CS com dois pés na porta aí, fechou? Cara, eu não jogo com você. Eu vou ensinar você a jogar o jogo da maneira correta, entendeu? Vou ensinar você a trocar um tirão e ganhar a trocação, fechou, rapaziada? Então, quem tiver interesse na mentoria, a mentoria é paga. Quem tiver interesse, cara, me chama lá no Instagram, Instagram se tá pensando na tela de vocês aí, fechou, rapaziada? Chega lá e me chama pra gente conversar sobre valores e tudo. A mentoria é um negócio rápido e barato. A intenção da mentoria é poupar o seu tempo, fechou, rapaziada? Então, se tiver interesse, me chama lá pra gente conversar. E antes disso, deixa o like do vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito pra ajudar o canal a bater aqui, ó. 15k de inscrito, fechou, família? E depois vamos bater 20. Naquele jeitão, rapaziada. Tamo junto demais e bora pro vídeo. Ó, a tática é o seguinte. Você vai passar a tática, vai. Ruxa B. Não, ruxa B não. Passa pelo L ali, ignora todo mundo, troca tiro, não troca tiro, ignora todo mundo, entra pelo L, entra B, plantou, acabou. Troca tiro, não troca. Tem um com o L. Ignora, troca, só dá os tirinhos, mas ignora o resto. E já foi todo mundo pra B. Era, não era L? Ah, é porque eu ignoro o L, foi mal. Levou, levou muito sério a ignorar. Pois é. Oxi! Que isso? É? Ignora mesmo. O cara viu o mei o pulando e me deu uma porrada. Nossa senhora. É, Tarela, você tá puxando uns caras cabulosos quanto a nós. Não tô, isso é o pior. Eu não tô mesmo. O cara viu o meio e pulando, cara. Não, vamos abrir esse meio aqui, ó. Abre meio e para a mira. O cara vai abrir. Abre meio todo mundo e para a mira. Eu vou bangar pra nós abrir. Não precisa virar pra bang, relaxa. Chega aqui, vou bangar, nós abre, vai. Ele vai abrir, mira nele, mira nele. Folgado aí, ó, folgado. Mira a L, mira a L, o cara vai puxar a L. Bangou. Puxou a L, puxou a L. Caminhado. Beleza, relaxou. L. Tem a L, tem a L. Nem abri o cara já me... Nossa. Fazer cirurgia de catarata depois. Relaxou, vai ter a L. Ó, cuidado. Janelão, janelão, passou um. Janelão, hein, cuidado. Abre e mata. Ligação. Vamos abrir, ligação e matar. Vamos ligar. Abre e mata, abre e mata. Vai, pega ele de costa, pega ele de costa. Vai, vai, abre e mata. Jungle, tem um jungle. Tá janelão aí, já. Cafado. A bomba ficou... Ó, os caras são folgados. Você vê que eles abrem e matam sem medo, entendeu? Então é o seguinte, o negócio é parar a mira, mano. Esperar eles abrem e matar. É chegar logo, né, que parar a mira mesmo. O CSGO tá... O CS10 tá cheio de jogador que tá abrindo e matando, porque tá com vantagem pra quem abre. Vamos abrir meio que ir na mira de novo, rapaziada. Eu smokei lá. Vamos ver se eu acertei. Vamos lá, hein. Vamos bangar. Não fala isso, não. Passa pra carroça. Mira a janela, o cara vai abrir. Agora mira ele. Ó, abriu a janela. Janela. O cara vai ruxar esses mochandos. Matei ele, matei ele. Boa. Cuidado de janela, hein. Cuidado, costas. Pode ter costas. Espera o smoke passar da liga, depois a gente domina a liga. Ó, vai abrir a janela daqui a pouco. Mira a janela. Continua mirando a janela. Mira. L. Peguei L de novo. Respeitou. Vamos ver, vamos... Alguém smoke a janela? Alguém tem ou não, né? Não tem. Smoke aí pra nós, Chacau. Chacau, smoke a janela. Ai, tem Moscou. Tenta dominar a liga rápido aí, guys. Domina. Não fique muito separado, não. Domina a liga logo que vai parar. L. Boa. Ó, tu matou. Vai, Chacau. Vai com o bomb. Vai lá, Ander, com o cara. Com o pessoal. Ó, tem default. CT. Caixa de fogo. Boa. Bota a bomba. Bota a bomba, Chacau. Domina esse CT, Ander. Vai pro CT, vocês dois. CT último. Lembra do cortinho. Boa. Espera aí, espera aí da cara, pô. Não esperou. Vamos ganhar essa bagaça aqui. Os caras tá folgados. Não é que virar lado vai ser fácil. Domina meio de novo e para a mira. Aí tipo assim, depois vai dominando. Depois eu vou smoke a janela e vai dominando. Quando eu smoke a janela, esquece a smoke. Foca em dominar a liga. Peguei janela, boa. Ó, tem cara embaixo da liga, embaixo da liga. Ó, me mata. Eu tinha visto, ele vazou. Eu tô doido. Moquei janela pra nós. Tem uma janela aqui ainda. Vai lá, vamos dominar. Domina a região, domina a região, guys. Fica parado não. Domina a região. Domina a liga, domina a liga. Vai, vamos passar a liga todo mundo. Passa a liga. Passa a liga e vai lá. Vai, vai, vai. Ignora tudo e passa. Tô marcando aqui o CT. Vai, ô. Ô, verde, domina a laça. Tá com a C4. Eu tô cravado, Elia. É o verde. Cuidado que pode ter palácio. Planta aí, pode ter palácio. Não tem CT. Tá vindo CT. Pode ter palácio, hein. Cuidado. Ele tá vindo CT aí. Matei, matei. Tá. Mas eu acho que tá vindo mais um, hein. Eu acho que tem palácio ainda, mano. Não faz sentido não ter. Tem CT, CT. Ó, o beep mudou, tá bom? Tem um mercado, tem mais um mercado. Ih, a bombinha tá com beep agora mesmo. É isso que eu ouvi mesmo. É isso que eu ia perguntar. É barulho mesmo. Ó, guys, tem acelerar mais e ficar marcando menos. Depois que os caras não repicam, o smoke acelera. Não ficam perdendo tempo mirando no smoke. A smoke é feita pra anular os caras. Cola aqui na B, colega, aqui. Cola na B, todo mundo aqui no shift. Eu vou de AWP. Na hora que eu der o tiro, você sai acelerando. Pega a C4 aí. Mira rato alguém aí. Que lá é que ruxa. Vou tentar matar a B aqui. O cara montou, vou errado. Montou, vou duas. Pera, deixa eu jogar. Calma, não faz não. Espera o meu contato. Ainda falei. Tá o chão, tá o chão do tapete. Mira, mira, mira. Peguei o tapete, vem, vem. Tem mais um, tem mais um ainda. Só vem, só vem, todo mundo. Puxa, ruxa A, ruxa B. Vou bangar a bola. Vai, só acelera. Tem van, tem van. Banguei pro L. Gata aí, abre e mata. Bora, bora, bora. Domina a bomba. Sai do tapete. Pode fazer bomba. Vai na mira. Tem mais um mercado. Guys, para de fazer bomba. Vai na mira. Aprenda, eu lembro da mentoria. Não é pra fazer bomba. Aprenda a jogar junto. Eu vi um cara, tipo, puxando molotov no tapete. Não é pra puxar molotov, é pra dar trade no amigo. Lembra de ir na arma e dar trade. Ó, chega aqui, faz barulho na caverna, que eu vou pegar o cara pelo palácio aqui, cara. Já é pra fazer. Molotovaro, tacou bomba. Eu vou me dar pra lá, passa um pouco aqui. Molotovou mais um. Tem um cara no default. Tem um cara no default. Deve ter cabecinha. Areia deve ter também. Molotava areia. Cabecinha. O cara só abriu e... É, bem rápida, né? Tem cabecinha, relaxa. Deve ter areia. Quenta matar areia aí, vai. Tá molotovado aqui. Vou abrir areia e vou tentar matar ali. Esse palácio aqui é uma p***, vamos falar. Nossa, tem caixa de fogo. Tem areia, tem cabecinha. Caixa de fogo. Tem... Abriu o CT aí, olha. Não toca tiro, sai e cua. Sai e cua. Vai, tem CT. Abriu o CT, abriu o CT, abriu o CT. Pode ter costas. Tomou, tomou. Vai, vamos dominar a bomba logo. Falei? Toma costas. É muito óbvio, o cara demorou pra jogar. Guys, bota essa cabeça de vocês. Quando o cara demora muito pra jogar, é porque ele tá costas. Você viu que ele não apareceu em momento nenhum do mapa. Então ele tá costas. Os caras se entregam muito nisso porque eles não sabem jogar. Porque se ele fosse um pouquinho bom, eu já teria matado nós dois de costas há muito tempo. Aí eu pensei, se ele não te matou, então deve estar palácio. Aí palácio demora mais. Chega aqui na B, que a gente não vai fazer aquela da B lá, que na hora que eu matar alguém, você pega e acelera. Vem ver aqui, eu verdão, mas não faz barulho. Sem bomba, gente. Sem bomba. Vou marcar rato. Só vem, relaxa. Vou deixar rato aqui. Peguei, bora, bora, acelera. Acelera aqui não tem nada, vai. Pode ter na van, pode ter tudo. Só vai, na mira. Olha tudo aí. E só dá trade. Tem mercado 1, vai comer mercado, cuidado. Tem L, L comeu. Peguei L. Relaxou. Tomei no mercado. Que isso? Peguei mercado, relaxou. Não deixa comer porta, guys. Não deixa comer porta. Não importa nem janela. Eu tô beirando costas e tem L. Comeu L, comeu L. Não foi fácil. Boa, vai estar no mercado o último. Boa, cara. Vê como é que joga junto, os caras não aguentam, mano. O jogo é na mira. Na mira você vê lá, você mata o da van e acelera. Você esquece que hoje em dia as bombas são dropáveis. Então um cara só faz bomba. Não precisa de todo mundo, entendeu? Hoje em dia o pessoal dropa a bomba. Fala aqui no meio aqui, eu vou matar o meio e vocês aceleram a L igual um p***. Mas que eu matar vocês, só ruxa a L. Ou então só vai ruxando mesmo. Eu cravo a janela. Ah, acelera a L, acelera a L. Não para não, só acelera. Vou smocar a janela pra nós. Smokei. Tem um marcando lá. Só vai, ignora, ignora, ignora. Peguei, só vai. Passa L. Azul, vem L, vem L, L. É, vem L. Boa, c***a. É isso, eu vou quebrar esse smoke aqui pra poder matar o que? Vou plantar. Valei. Deve ter costa, é, deve ter costa, 100%. Fica alergia, dominou mercado, dominou tudo aí. Tem, tem L. Quer que eu smoke, quer que eu smoke o... Não. Mercado? O cara sempre passa pulando, é um safado, né? Já peguei essa visão já, irmão. Ó, tem um moleque no banco aqui, guys. Eu vou bangar, pode estar banco, pode estar meio avançado, pode estar em qualquer lugar. Vou bangar até de vocês, vocês ruxa, vai. Só ruxa. Abriu, 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 mata. Mercado, base CT. Boa, base CT. Vou cravar bolts. Adiantar ele todo, ó. Vamos lá no meio todo mundo, rapaziada. Domina esse meio aí, para a mira e espera os caras errar. Vou cravar só a ligação. Sai da frente, sai da frente, eu tô cravado já. Não parem, não parem pra mirar, guys. Eu tô cravado. O cara vai aplicar a ligação, cuidado. Valei. Batei liga. Beleza, ó. Vou pegar a ligação. Joga esse quarto fora aí, azul. Vou pegar a ligação pra você dominar a liga. Vanguei, vai lá. Vai pra você ruxa a liga. Ruxa, ruxa, come. Eu fiquei cego. Cara que eu fiquei cego. Peguei a ligação. Fiquei cego, foi mal. Ligação, outro. Ó como é que come a mente do cara, viu? Que bala. Ligação, velho. Ligação, ligação, ligação. Passa ele, passa ele. Ignora ele, passa ele. Mata o do L, ó. Mata o do bombe. Boa, matou. Matou do bombe. O cara do meio tá folgadão, né, velho? Tirei toda a confiança dele e a confiança dele toda. É isso que faz, rapaziada. Se o cara quer crescer péssima de vocês, não deixa. Cresce mais ainda. O cara cresceu no meio e matou. Agora eu cresci péssima dele e ele desaprendeu a jogar. Já ganhei dele na mente. Isso aqui já tá ganho. Mano, é o seguinte. Vocês vão pular pra lá, se eu vou pegar pra vocês. Pode pular mesmo. Eu falo quando vocês pulam. Junta no palácio todo mundo lá. Quando eu falar, vocês pulam pro bombe. Eu vou pagar pra vocês. Eu falo. Quando eu falar, vocês pulam. Todo mundo adora fazer pular palácio? Eu vou ensinar como é que é a maneira correta. Vai lá. Junta no palácio na boca. Mas tem que ir no chicho? Não, vai cavalando mesmo. Ó, domino a caverna. Calma, calma, porra. Ó, eu vou pagar, hein. Quando eu falar, vocês vão. Junta na boca. Um, dois, três e vou pagar. Vai, puxa. Puxa. Pode ser caverna. Tem dois. Tem dois. Ai, cara. Domina CT, domina CT. Ignora ele, domina CT. Domina CT, domina CT. Domina CT, ignora. Eu tô aqui, tô aqui. Peguei a cabecinha. Vá, vamo pro CT, vamo pro CT. Domina CT, domina CT. Tem um CT. CT, um. Cabecinha de angle, tem. Peguei CT. Tá. Cabecinha de angle, vai ter. Relaxou. Boa. Liga. Ligação. Pegamos. Boa. Guys, não fica no bomb. Domina o CT, porque se dominar o CT, não tem como perder. Esse barulho da C4 aí, ficou estranho. Se não desligar, não clica nunca. Que isso, cara. Guys, eu vou smocar passagem e meio. Vocês vão passar ele com o... Tá. Só molotava a janela. Não, não smoca. Alguém molotava a janela? Já chega molotovando? Tá. Vamo ver se faz certo. Tem janela, tem janela. Vai, eu molotovei, vai, 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 vai. Passa ele, passa ele, passa ele, passa ele. Passa ele todo mundo. O cara smocou pra nós já, passa ele. Ai, o cara quebrou o smoke. Não, o smoke dele tá errada. Olha a bola aqui, ó. Vou tentar matar o cara e quando eu matar vocês ruxam. Fizeram o double molotov. Esquece, esquece. Fizeram tudo aqui, mano. O povo vem até as lado. Cola aqui, cola aqui, cola aqui. Eu vou tentar pegar um. Aí vocês aceleram, não é que eu vou matar. Tem lá, tem na esquerda, tem na esquerda. Vai, guys, vai dominando, vai dominando, vai dominando. Tem um moleque na esquerda. Bora, bora, vai dominando. Vou smocar a cabecinha. Ó, tem um CT. Foi explotado. Meio do smoke aqui, no meio do nada. Comeu o CT, comeu o CT. CT. Peguei. Ligação, ligação em costas. Peguei em costas, ligação, ligação último. Vamos pegar ele, vamos pegar ele. Abre todo mundo junto, abre todo mundo junto. Vai, vai, vai. Abre junto. Pegamos. Boa. Deixa os caras pensar não, guys. Caramba. Desliga essa p***, feita. Não é que indica, vocês não tem vergonha. Depois manda o link pra ele. Vou mandar. Meu link tá aí, cara. Mas se bem que eles não são conhecidos. Um dia nós vai ser. Pode acreditar. Nunca serão p*** nenhuma, alguma mochila de cheetah. Que isso. Que ofendeu, tá? Vou jogar make, hein, guys. Ó, ele é bastante pro minimapa aí, galera. Foca aí no minimapa. Isso aqui pode ser A, hein. Nada caverna ainda. Acho que é B. Cheirinho de B. Nada caverna? Mano, ou pode ser estudo palácio ou B. Um caverna, um caverna. Ó, só mira passagem. Mira passagem e mata. C4 tá na. C4 tá na. C4 tá na. C4 tá na. Ajuda, galera. Fica chegando, hein. Ó, pegamos um. Só mira passagem, relaxa. Eles vão ter seis mortos. Tem mais dois. Peguei CT. Tô CT. Ameado. Abre mata, abre mata, verde. Liga. Liga ação. Boa. Aí, ó. Vamos chegar chegando. Ó, vai abrir o cara meio, mano. Ai, falei. Ai, tem scout meio. Me ajuda aqui na liga? Abre na liga alguém também. Abre e tira a tensão. Meado. Boa. Boa. Pode dominar, pode dominar. Ó, tem um A lá, hein. Tem cara na A. Tem A, tem A. Ajuda aí, ajuda lá. Tem A, tem A. Tá meado. Rato, rato, rato. Boa, tem rato. Ih, que abriu, não. Ai, baita ele. É, ele vai ter um cara pra B aí. Ah! Ó, os caras são do tipo que separa, guys. Então não dá o back. Eles não sabem jogar. Você vê que eles são perdidasso no mapa. São do tipo que joga separado e atrasado. Pode ficar dizendo, os caras vão abrir meio todo o santoge. Não, não, não abandona a posição, hein. Ó, esbocaram passagem em meio. Pode ser o UCHB, hein. É, bagaram bastante B. Bagaram muitas B, guys. Mas não UCHaram. É, não vi nada no mapa ainda. É, bagaram, mas não UCHaram. Pode ser UCHB, é... Voltar e ir pro meio, entendeu? Então, tudo meio, tudo meio. Tem rato, tem liga. Tá meado. Tá acelerando aqui, guys. Plantando. Carroça, carroça, carroça. Carroça, carroça. Carroça, carroça. Carroça, carroça. Peguei um, ó, tem um B meado. Meu Deus. Tá passando a, passando o L. Eles vão voltar. Cara, isso aí vai ter que jogar marcando, mano Os moleque tão ligeiros, tá ligado? Joga na moral aí Tenta não ganhar tocação em toda Moleque tão jogando safado agora Parar a mina dos caras e esperar eles errar, mano Porque, tipo assim, esse negócio de ruxar Cês não tão sabendo o time de ruxar junto, entendeu? Então marca a posição normal aí e já era Só não morre Fica vivo Aí eu ganho essa partida Vem no meio Tem tapete aqui, eu vou pegar tapete, calma Peguei, peguei bom C4 na B Vem, 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 ignora tudo Vem B, guys Ignora tudo e vem B C4 tá aqui Pode ruxar o verde, pode ruxar o verde Tem ninguém aqui não Eu já tô aqui já Aqui, ó, eu aqui, ó C4 tá aqui, guys Só marca C4 aqui e vem cá, todo mundo Marca C4, esquece os caras Fica marcando C4 aí Cuidado com o motor Cuidado com tudo Deixa que eu mato os caras aqui do bombe Fica essa C4 aí Não deixa os caras pegar por nada Tem dois, ligação 4x3, mano 4x4, os caras não vieram Os caras não vieram Tira parado, Handel Nada não Parado, Handel Ô, Chacau, me faz uma OP de novo Tem a manha Preciso de colete mesmo Os caras tão de AK AK é só um tiro na cabeça Bangarua Peguei meio, um Mais um meio, mais um meio Pega a esquerda da caverna aí, guys Tem dois cavernas Dois cavernas Tem um OP Caverna 1 Mano Botou o lado aqui Tem dois cavernas ainda Abre o meu contato, azul Ó, tem ligação Passou, passou caverna Passou caverna Isso aí, caverna, mais um Tem Tetris Peguei Tem ligação Bangar meio pra nós Alguém consegue bangar Vou colocar passagem Só vou carnavar mercado É, palácio Peguei palácio 1 Bangar meio, consegue bangar meio Alguém tem? Ou ainda, banga uma por cima do meio Tem? Eu não sei bangar não Como é que faz? Ah, então deixa pra lá Dropar C4 Os caras tão muito fortes no meio, mano Passou L1 Passou L, passou L Passou L, Verdão Passou L Ó, tem L Tem L Vocês tem que parar de se matar, pô Quando eu pego a vantagem Vocês tão indo pra cima Pra cima dos caras L, L Tá no L Marotada no L No cantinho Vem aí, Taro Toda vez que você tá pegando vantagem Vocês tão rushando Toda vez mesmo Os caras tão dando a vida, mano Viu como é que joga com o cara que rusha? Eu matei um cara a meio Vocês tem que ficar esperando os caras rusharem, mano Não é pra se ir pra cima Toma Toma Nossa Nossa Eu vou chorar até amanhã, velho Ai, eu falei que eu ia ganhar assim, hein, o Verdão Eu falei, o Verdão Mas não tá chitado não Pode ficar de boa, cara Abriu o meio, um Tem um A Tem um A Abriu o meio, abriu o meio Coloquei palácio Mata as cavernas aí, velho Ó, abriu o palácio Mata, 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 mata Peguei palácio Cuidado de ligação Cuidado de ligação C4 morreu na A, gente Então, domina essa aí Sanduíche Cuidado com a costa Vai ter jungle aí Vai ter jungle Vai ter jungle Jungle ou janela Um dos dois L Tem L CT vai ter Não faz sentido não ter CT Aqui, ó Tamosco Tá dando volta CT Mano, smokeou meio errado Vai ser B, tá Vai ser B Não, vai ser palácio Palácio Cuidado com a caverna Cuidado com a caverna Ó, palácio Cuidado com a ligação aí, guys Cuidado com a ligação Cuidado com tudo Caverna Caverna 1 Eu vou somar com vocês pelo CT Cuidado com a ligação Botei fire Nada CT Cuidado com a palácio aí Vira a palácio pra nós Vou até a vira no palácio Ó, tá vindo a ligação É, vou matar a ligação Calma Ah, ele não quer subir Aí, ó Peguei o erro do cara lá Que ele voltou Ai A bomba foi plantada É sério que o cara foi pra B, mano? Agora ele não pode falar que foi coisa, né? Que ele pinou todos Que artista Desenhou o padre Aí, velho Ô, essa foi tensa, hein? Ó, tá vindo a ligação Ó, tá vindo a ligação É sério, né?